Eeeh moto Eu começo estragando meu vídeo essa moto ai Eu acho que meu set vai me encontrar na moda de gestão Eu diria que na hora que eu fui lá e fiz isso oficial Deixe essa coisa fora da nossa rua Eu voto que eu sou o meu representante sobre isso É certo, ok? É tudo bem Se você acha que isso pode acontecer Eu estou aqui, mano Ok? Vamos lá, homie Vamos fazer isso Vamos lá, mano Isso ai galera, para quem não viu Eu estava fazendo essa missão aqui pela segunda vez, ok? Porque, por dois motivos Porque eu falei no vídeo anterior, no finalzinho E... Porque também Eu não deixei a cutscene rolar, né velho? Eu sem querer eu pulei A cutscene Então, vai dar para vocês verem melhor A missão Ei, CZ, você vai cair o carro de novo? F*** você, Roddy Roddy Roddy, você tem o CZ a descanso, mano Ele tenta me virar o carro de novo E eu estava apenas falando uma brincadeira, mano Tudo que você faz é uma brincadeira, Roddy Ei, CZ Roddy Just chill a f*** out, mano Lembre-se Nós estamos reuniando a família Para que não seja burro de novo E o mesmo F*** Você não sabe eu, CZ Eu sou um monstro de Shaolin Especialmente De novo, cortei a faladeira Não é mais de boa Já a partezinha da missão Ali que a gente ficou com a K47 dentro do carro É bem difícil, cara Vou falar para vocês que é muito difícil O PC é bem mais fácil, né? Eu vou tentar não nubar dessa vez Eita Eita Todos os meus inimigos estão me assistindo Eita Todos os meus inimigos estão me assistindo Eita Eita, o que você está fazendo? Vamos, recupera lá, mano Nós estamos fora daqui, baby Eu não estou deixando meu irmão Eu não estou fazendo um buster Man, eles estão me assistindo para os mesmos Vocês são fracos. Aí daí ficaram me chamando de fraco. Aí daí fica fraco, fica fugindo. Uma vacila. Mas vamos lá então, cara. Pegar o Switch lá dentro, né? Ficando assim, enrascado sozinho. Como sempre, Switch todo equivocado, velho. Nossa, que isso. Começa na treta já. Vambora então, velho. Parece, nego. Toma. Já foi, hein? Pegar a arma aqui já. Outra já foi. Beleza, nego. Vamos lá, parece. Boa, olha. Vambora, filho. Essa parte eu vou ficar meio quieta, galera, porque eu vou precisar de muita concentração, velho. Se eu não tô ligado. Nossa. Boa. Já tomou já. Tem mais ali? Tem mais ali? Uma. Só que por aqui, porque tem outra atrás. Aí não me dá tiro. Ih, foi mal. Boa. Outra. Outro lá. Tomei muito bala já, hein? Vamos lá. Não tem ninguém nesse quarto aí. Só vamos, filho. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Blame myself. Ó, tá um tiro na perna do cara ali já, ó. É? Então fica aí, ó, tá? Tô com 4.000 já SMG, meu. Opa, não é atrás não, velho. Faz ninguém que é atrás. Aqui, ó. Valeu. Falei que tem mais um ali. Opa. Boa. Toma. Ah, é que é bugado. Já morreu, já. Eita, sujito, mano. Headshot. Veja, o sujito tá por aí aqui. Oh, só sabia que tinha mais um. Bom, bora sujito. Vambora, nigga. O sujito, vai tirando, 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 nigga. O que eu sabe, tem três missões dessa aqui no GTA Sandro, nigga. Nunca falei nenhuma delas. Agora decidi eu falei, não sei por que. Mas vamos lá. Bora. Mas filhão. É agora, hein, cara. Ah, é. Ah, então. Erra tiro não, nego. Erra tiro não. Vai, vai, vai. Erra. Ele não morre não, velho. Só. Vou só falhar essa parte, cara. Vai, vai. Boa. 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 Morre, velho. Direita. Ah, tá. Mas não vai dar não. Oh, cara. Mas não vai dar não. Lá pra frente Mete bala nesse maluco aqui já Cadê o cara, velho? Vaza Tô vendo, relaxa Relaxa, velho Vai, vai, morre, morre, morre Cadê, cadê? Esquerda Cala a boca, CJ Relaxa, nego Eu sei que essa foi uma referência ao início do jogo Pera aí, mano Explode logo, nego Tem massa atrás Ih, rapaz, não vai dar ruim, hein Ai Cadê? Ah, tá Finalmente consegui passar, velho Uff Mas essa é a mais épica de até a Sandro Não Putz Violência gratuita, velho Violência gratuita, velho Oh, p**** O preço está fora Nossa Aham, certinho, né? Camilo está passando ali, haha Mas tá bom Ah, é uma das melhores missões, sendo bem feita, velho Ah, é uma das melhores missões, sendo bem feita, velho Se falhar não fica boa, né, velho Se falhar não fica boa, velho Ficou da hora Beleza, velho Um sucesso, hein, aí sim, velho Eu trofalei, eu quase falhei nessa de novo, velho A vida do carro Abaixou demais Mas no PC é bem mais fácil Porque os carros parece que Explode mais fácil E também é Como é que eu falo? É mais fácil de mirar, né, velho Aqui no... Coisa, né É muito pouco sensível A mira Mas beleza, então, cara Vamos lá, próxima missão Acho que agora é a última missão de Lois Santos Se eu não me engano, né Deixa eu pegar a cauda Esse bala aqui mesmo Se eu não me engano É a última missão de Lois Santos, cara Então vai ser muito da hora, velho Beleza, então vamos lá, então Deixa eu dar um corte aqui Quando chegar lá no Switch eu volto Beleza, então vamos lá, velho Chegamos aqui no Switch E vamos lá fazer essa missão, beleza? Vamos lá O Sabre Verde Cadê o Raider e o Switch, não é engraçado? Você sabe o que? Vamos lá, então, velho Mais uma missão tensa, cara, mas... Como é a última do... Dois Santos, então, cara Faz just... A sua posição, né, velho Então vamos lá E aí Beleza, então vamos lá Embaixo da Estrada Freeway Embaixo da Estrada Freeway Vou ver se tem alguma coisa aqui Opa, aí sim, hein 1400, mas não tem nenhum carro Beleza, velho Vamos achar um carro aqui, eu volto Embaixo da Outra Estrada Em Verdun Vamos ver o que que é aqui, mano Vai até o Beco entra no carro Esses carros assim não me... Não dá muita... Muita lembrança, não, velho Ah, velho... Ah, velho... Que riso! Asuspeitava, hein? Nossa Nossa Tempne, velho Nossa, eu me senti apunhalado agora, velho Eu tenho que ir falar com a suíte sobre ela Oh, f*** Suíte! Olha, vá pegar a Kendal e levá-la a um lugar seguro O que você acha? É suíte Eu acho que ele e os homens estão passando em uma pista Apenas vá, vá Beleza, então vamos lá buscar o suíte Suíte está... Está tomando lá, mano Nossa Vamos lá Mano, mas a gente apunhalado pelas costas agora, velho Você comprou sua licença? Vai, suíte, atende o suíte Nossa Vai, CJ, vamos embora, mano Você olha esse carro, bicho Cheguei, 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 galera, cheguei Vai, vai, vai Nossa Cheguei de bala aqui, velho Não, não, não vou te deixar aí, não Eita Pega É, tá bugado? Toma 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 Toma, vacilo Peso com meu irmão, né Peso com meu irmão, né, vocês palhaços Pode vir Pode vir Pode chamar a mãe se quiser Vamos lá Vai ficar aí dentro do carrinho? Ah é? Vai ficar aí? Beleza então, Nil Só fica, toma Ih, rapaz O Gigambé, hein Aí vocês correm, né Ih Esse dia se entregou, mano Como assim? Nossa Os dois da Groove ali caído, hein Nossa Você tem um bago na sua cabeça, cara Como você se sente com isso? Mano, peça isso Por favor, mano Eu não posso respirar, por favor Oh, tudo bem Mas só porque você disse por favor Que mundo funded Ah, sweet Sueda está vivo, vivo e dentro Ele está em um hospital de prisão, sendo tratado por uma doença de cunha Um prazer para tentar Sim, de alguma forma, ninguém ainda não pegou você Oh, sim, você deveria ser feliz, Carl O seu irmão moron está vivo, o seu fracasso O seu joelho, sua filha, sua filha, sua filha, sua filha, e E ela está só com um gulho de um gulho de um gulho A gente está indo bem para você, Carl Nossa, o que é isso? buy-offs? Huh? Eddie, per Clara investigating this guy, he weniger Let me you can't toceCO this fucca out, right? No, 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 officer For once, let's let the kid do something good with this funeral He's gonna help us with the fight against crime Right, Carl? Yeah, por qualquer means necessário. Now, você não vai ficar de fora do smoke, e não vai ficar de fora do nós. Ou seja, Sweet vai encontrar em um balão de flotos se encontrar com o seu feminino. Ei, Hernandes, você vai fazer isso todo dia? Por algum motivo, nós temos um problema. Um amigo de nosso, ele dizia com alguns de nossos métodos. Não, quem pode fazer isso? Sim, você nunca vai encontrar alguém como um forte-tongue como esse negócio de snake-ass bastard. Quando ele se derrubou com sua mão na coca, ele vai ficar de novo em um tempo que o que ele quer. Você vê, eles estão escondendo em um lugar de chile. Então eles podem manipular a testemunha de qualquer forma que eles quiserem. Eu quero que você faça um pouco de trabalho, Carl, e destrua toda sua evidência antes de testificar. Sorte isso, Carl, para que o Tenten possa dormir mais rápido. Nós queremos evidência que ele não vai falar. Nossa! Que louco, hein, galera? Eu nem missão concluída, né? Porque... Nem podemos chamar isso de missão, velho. O que aconteceu aqui agora foi uma... Palha assada, né, velho. Mas... Espero que vocês tenham gostado, galera. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Como vocês viram aqui, ó. Já fomos para outro lugar, velho. Não estamos mais em casa. E se alguém puder me falar aí onde que tem colete por aqui, velho. Nessa parte aqui do mapa, tá? E não em Sofia ainda. É aqui embaixo. Sofia lá para cima na cidade. Mas quem puder me falar onde tem colete por aqui, né? Nessa parte aqui da cidade. Cara, eu agradeço bastante, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu like e o seu favorito. E... Até sexta-feira com mais vídeos de GTA San Andreas, beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E... Até a próxima, galera. Fui! Até mais!